A Fazenda Bem-te-Vi foi palco de solidariedade e muito amor. Esta foi a quinta edição do leilão Direito de Viver, em prol da construção do Hospital do Amor, localizado na BR-364. Fizemos a venda de camiseta, que deu hoje em torno de R$ 44 mil, e nós temos expectativa de arrecadar nesse leilão algo em torno de R$ 300 a R$ 400 mil. Todo o rebanho aqui foi doado para o leilão, e tudo o que foi arrecadado vai diretamente para o término da construção do Hospital do Amor, que hoje já atende diariamente uma média de 900 pessoas, vindas de todo o estado de Rondônia e toda a Amazônia. O valor arrecadado, dentro de no máximo 10 dias, nós vamos prestar conta. Nós temos a página Rondônia contra o Câncer, que vai estar à disposição dos senhores, e também vamos disponibilizar nas mídias sociais o valor arrecadado e a prestação de conta. E aí E aí Obrigado.